Entenda seu rim. Água e cerveja. Beba corretamente. Você vai ao bar ou a uma festa e bebe uma cerveja. Bebe a segunda cerveja, a terceira e assim por diante. O seu estômago manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo Caracas, véio! O cara tá bebendo muito líquido. Tô cheião. Seu estômago e seu cérebro não distinguem que tipo de líquido está sendo ingerido. Ele sabe apenas que é líquido. Quando o cérebro recebe essa mensagem, ele diz Caraca, o cara tá maluco. E manda a seguinte mensagem para os rins Meu, filtra o máximo de sangue que você puderes. O cara aí tá maluco e tá bebendo muito líquido. Vamos botar isso tudo pra fora. E o rim começa a fazer até a hora extra. E filtra muito sangue e enche rápido. Daí vem a primeira corrida ao banheiro. Se você notar, esse primeiro xixi é com cor normal, meio amarelado. Porque além de água, vem as impurezas do sangue. O rim aliviou a vida do estômago. Mas você continua bebendo. E o estômago manda outra mensagem pro cérebro. Cara, ele não para. Socorro! E o cérebro manda outra mensagem pro rim. Véio, estica a baladeira. Manda ver aí na filtragem. O rim filtra feito um louco. Só que agora, o que ele expulsa não é o álcool. Ele manda pra bexiga apenas água. O líquido precioso do corpo. Por isso que as mijadas seguintes são transparentes. Porque é água. E quanto mais você continua bebendo, mais o organismo joga água pra fora. E o teor de álcool no organismo aumenta. E você fica mais bonitinho. Chega uma hora que você tá com o teor alcoólico tão alto que seu cérebro desliga você. Essa é a hora que você desmaia, dorme, capota. Ele faz isso porque pensa, meu, o cara tá afim de se matar. Tá bebendo veneno pro corpo. Vou apagar esse doido pra ver se assim ele para de beber. E a gente tenta expulsar esse álcool do corpo dele. Enquanto você está lá apagado, sem dono, o cérebro dá a seguinte ordem pro sangue. Bicho, apaguei o cara. Agora a gente tem que tirar esse veneno do corpo dele. O plano é o seguinte. Como a gente está com o nível de água muito baixo, passa em todos os órgãos e tira a água deles. E assim a gente consegue jogar esse veneno fora. O sangue é como se fosse o bói do corpo. E como um bói, ele obedece as ordens direitinho. E por isso começa a retirar a água de todos os órgãos. Como o cérebro é constituído de 75% de água, ele é o que mais sofre com essa ordem. E daí vem as terríveis dores de cabeça da ressaca. Então, sei que na hora a gente nem pensa nisso. Mas quando forem beber, bebam de meia em meia hora um copo de água. Porque na medida que você mija, já repõe a água. Sabia que... Tomar água na hora correta maximiza os cuidados no corpo humano? Dois copos de água, depois de acordar, ajuda a ativar os órgãos internos. Um copo de água 30 minutos antes de comer ajuda na digestão. Um copo de água antes de tomar banho ajuda a baixar a pressão sanguínea. Um copo de água antes de dormir evita ataques do coração. Por favor, dê um like e passe esse vídeo para as pessoas que você estima. Vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí